Fala galera, eu sou o Alan Corrêa e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre direitos autorais. Meio chato, né? Bom, mas tem uma parte legal, são os Creative Commons. Conhece? Quer aprender como é que você pode usar vídeos de forma gratuitamente, dando apenas os créditos ao criador? É claro, vem comigo! De uma forma muito simples, o Creative Commons é uma forma de licenciamento. Ele permite que artistas digitais, músicos, pintores, uma série de outras pessoas, compartilhem seu trabalho ou utilizem trabalhos de terceiros sem ter que pagar por isso. Ou pelo menos não tem que pagar de forma monetária, paga dando os créditos. Entretanto, vale o alerta, as obras que estão em Creative Commons não são de domínio público, elas são protegidas por direitos autorais. A única diferença é que o criador permite que elas sejam utilizadas sem ter que pagar por elas. Então você não pode pegar uma obra dessa e falar que é sua, isso é roubo. Mas vamos no começo, como é que surgiu o Creative Commons? Você sabe? Essa ideia é relativamente nova, ela foi criada lá em 2001. Ela foi criada com o apoio do Center for Public Domain e ela é administrada por uma série de pessoas que formam um conselho que incluem educadores, músicos, desenvolvedores e muito mais. E qual que é o objetivo do Creative Commons? Em primeiro lugar, é ajudar os criadores a divulgarem os seus trabalhos de forma gratuita. E essa divulgação, ela é impulsionada por oferecer um licenciamento gratuito para que terceiros usem essas obras. Mas aí você me pergunta... Mas Alan, então quer dizer que eu posso entrar lá no site do Creative Commons, pegar uma obra e usar do jeito que eu quiser? Não, tem algumas regrinhas. Então são seis tipos de licenças e elas são oferecidas de formas bem específicas. Para usar cada tipo de obra, você tem que checar qual é a licença que está disponível e como você pode utilizá-las. Quer aprender sobre cada uma? Eu vou te ensinar. Os códigos são meio chatinhos, então eu vou deixá-los aqui do lado e você vai anotando para você entender para que serve cada tipo de licença. Vamos começar do começo, né? A primeira de todas é a CCBY. Então quando tem esse selinho, você pode distribuir, alterar ou até mesmo reinventar em cima desse tipo de trabalho. Claro, e de forma comercial, isso é importante. E, claro, tem que citar a fonte. Para o CCBY, esse é o único pedido que é feito. Cite a fonte. Agora, por exemplo, se eu fosse usar aqui no meio do vídeo uma imagem que estivesse em CCBY, na descrição ou no cantinho da foto, eu teria que colocar quem foi que criou aquela foto. Em segundo lugar, nós temos a atribuição não comercial, que é chamada de CCBYNC. Você pode usar também para distribuir, alterar ou reinventar, só que não pode ser de forma comercial. Ou seja, você não pode fazer uma campanha publicitária, você não pode cobrar para vender essa foto, por exemplo. Depois vem a CCBYND, que significa isso? É que você pode usar, mas sem alterações. Ou seja, a foto tem que estar inteirinha lá, você não pode recortar ela e tem que manter, obviamente, os créditos. Depois nós temos a CCBYSA, que é a de compartilhamento igual. Ou seja, você também pode pegar, distribuir, alterar, até mesmo de uso comercial, mas todas as fontes que passaram até chegar em você têm que ser acreditadas. Por exemplo, eu peguei uma foto e trabalhei em cima dela. Eu tenho que acreditar o autor. Se você pegar a minha foto, que foi alterada, e for usar ela em um trabalho, você tem que acreditar a mim e ao criador da foto, e assim por diante. Depois nós temos a CCBYNCSA, que pode ser trabalhada da mesma forma que a SA, só que não pode ser usada para uso comercial. E por último, nós temos a licença que é mais restritiva de todas, que é a CCBYNCND. O que isso significa? Que ela não pode ser usada para uso comercial de forma alguma, que precisa dar os créditos ao autor, e que você não pode alterá-la de forma alguma. Você tem autorização apenas de usá-la. Para resumir, para que serve o Creative Commons? Se você é um criador, você consegue divulgar o seu trabalho de forma mais fácil, até porque você não vai cobrar por ele. E vai ter, obviamente, sempre os créditos no seu trabalho. Se você é uma pessoa que cria conteúdo, você consegue utilizar trabalhos de terceiros, sem ter que pagar monetariamente por eles. Mas é obrigatório sempre citar os créditos. Aí você me pergunta, mas Alan, onde que eu acho esse trabalho tão maravilhoso, que eu só preciso citar os créditos para poder usar, ou só preciso colocar lá, que vai ter um monte de gente divulgando o meu nome, você usa a ferramenta oficial do Creative Commons, que o link está aqui na descrição. Também não esquece, hein? Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixei também aqui na descrição, cada itemzinho dos tipos de licença, com uma descrição bem detalhada, para quem for mais chato e quiser saber todas as regrinhas. Certo? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários também. Valeu! Tchau! 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 Tchau!